18 de março, tempo do apocalipse. Vidente Miriana revelará a data do surgimento do anticristo? Olá irmãos, bem-vindos à família, canal Emílio de Servo de Maria. Peço que adiante a sua curtida no vídeo como sinal de caridade pelo trabalho prestado, seu compartilhamento para ganhar um mérito de evangelizador e seu comentário que é muito importante para mim e para este ministério. Vamos levar Jesus e Maria através de vocês? Deus vos recompense mil vezes. Grande abraço. Olá meus irmãos e irmãs aqui do canal Emílio de Servo de Maria. Tudo bem com vocês? Deus te abençoe abundantemente. Que Nossa Senhora Rainha da Paz possa te dar a paz e abençoar você, sua casa e sua família com a bênção maternal. Um ouvinte da Rádio Maria, conhecido por Guido, perguntou e indagou o Padre Livio sobre esta questão do anticristo. A aparição anual da Vidente Miriana em 18 de março está ligada à manifestação do anticristo? Com as contribuições, hoje surge um cenário cada vez mais confiável, cada vez mais arrepiante, cada vez mais cheio de verdadeira esperança, ou seja, aquela que tira justamente a certeza de que sem mim nada podeis fazer, palavras do próprio Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo eu e minha mãe estaremos convosco até o fim do mundo. Nada significa nada. Sem mim, vocês não podem viver, não podem estar em paz uns com os outros, não podem ser felizes, não podem ser livres e etc. É uma certeza que surge apenas do casamento entre a fé e a esperança, a experiência esfoladora de nossa total impotência de sermos felizes, unidos, livres e em paz, graças a um dos muitos bezerros de ouros e torres de Babel que construímos para nós mesmos ao longo de nossa pobre história humana, humanamente pobre e gloriosa pela ação de Deus e do seu sempre presente pequeno remanescente. A tragédia da perseguição e da apostasia na igreja católica ocorrerá num tempo de falsa paz e o que matará o Papa e grande parte da igreja hierárquica e do pequeno remanescente será paradoxal, autoproclamado, ou seja, um exército de paz. Em meio às aclamações entusiásticas de grande parte da humanidade, pervertida pela falsa religião do mundo sem Deus, será o anticristo quem tomará a decisão de exterminar a igreja que permaneceu fiel ao seu Redentor e à sua mãe. Não só é legítimo, mas muito razoável perguntar quem será o anticristo e nisso concordo com Mônica, não será Putin. Putin ou a casta militar e religiosa russa serão responsáveis pelas catástrofes criminosas da guerra e aqui não concordo, porque pensa que o anticristo será quem fará a guerra. A conversão da Rússia ao catolicismo tão inesperada como a queda do comunismo em 1991 será provavelmente o selo da queda do anticristo e do mundo falsamente unido em paz, mas sem Deus. O anticristo conseguirá seduzir muitos, precisamente porque se apresentará como homem ou uma mulher de paz, disposto a usar a violência apenas contra aqueles que serão oficialmente declarados inimigos da paz. Entre estes estará o Papa, grande parte da hierarquia católica, e o pequeno restante que nunca será capaz de trocar a falsa paz pelo inestimável tesouro da fé. A questão permanece sobre quem será o anticristo. Na minha opinião, já existem alguns sinais muito recentes, mas é muito cedo para falar sobre isso, diz o ouvinte da Rádio Maria, o Guido. E o Padre Lívio Fanzaga responde, Prezado Guido, perguntei-me por que é que Nossa Senhora, na sua revelação de Fátima, a Medjugorje, não toca no tema do anticristo, que é também um tema bíblico. Em particular, nas duas cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, e também está muito presente no privado das revelações particulares de Maria Valtorta. A resposta que dei a mim mesmo é que Nossa Senhora indica a raiz última do mal, Satanás, a antiga serpente, cuja cabeça ela esmagará nesta fase do tempo do Apocalipse. Porém, Satanás não atua diretamente como acontecerá o fim do mundo, mas através das duas bestas, poder humano absoluto e religião falsa, que se manifestarão em suas evidências no tempo dos segredos. Esses dois componentes da modernidade darão origem à maior impostura religiosa do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica no lugar de Deus e do seu Messias que veio em carne. Está no Catecismo, parágrafo 675. Agora cabe ao nosso discernimento tentar identificar as duas figuras que surgirão deste contexto, uma representando a primeira besta e a outra a segunda besta. São a dupla face de uma mesma moeda, ou seja, um novo mundo sem Deus. A este respeito, devemos ter presente o ensinamento de São Paulo, que liga o anticristo à falsa paz, acordada entre os líderes de um mundo que se colocou no lugar de Deus. É nesse momento que a maior impostura anticristo se manifestará aos olhos da igreja, a paz e a prosperidade de uma nova criação no lugar de Cristo e da salvação através da cruz. Segue-se para a igreja apostasia ou perseguição. Este é o quadro dramático dos 10 segredos que testarão a fé dos crentes. Para perceber tudo isso e não cair no engano, é preciso ter olhos claros e um coração puro. Serão os pequenos e humildes que conseguirão desmascarar a cobra bifurcada que se apresentará dizendo Eu sou a sua paz, seu bem feitor, seu guia e seu salvador. Ou seja, frases do anticristo. É certo que esta serpente que encantará o mundo já está viva entre nós. Pedimos a graça de descobri-lo. Contudo, o fato de o eterno Césio, o vidente dos segredos, de Medjugorje serem os protagonistas do dia 18 de março, me parece uma mensagem com pressentimentos perturbadores, diz esse grande especialista das aparições marianas de Medjugorje, Padre Lívio Fanzaga. Música Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal, aqui é uma família.